Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zonal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. O nosso parlamento se dá o debate, o propósito do Orçamento Geral do Estado, que é na região do Arua Nulo, que é a crise política e a ANP. Tirem, acompanhamos. Bancada, o parlamento nacional, o propósito do Orçamento Geral do Estado, que é na região do Arua Nulo, que é na região do Arua Nulo, que é na região do Arua Nulo, que é na região do Arua Nulo. Fertelen, o voto está a considerar nulo a proposta. O Arua Nulo, que é na região do 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 Arua Nulo, A entrada e o debate tem que preencher as normas que obrigam o governo do Ratama ao orçamento. Lei de gestão financeira, regras que impõem o Ratama e o regimento do Parlamento Nacional. Portanto, o período do governo do Ratama retina em 2019 antes de 15 de outubro. 19 de outubro fora da regra. O orçamento do Ratama foi na do governo do Ratama e o pedido de urgência considera nulo O problema é, né? Mas que retam crítica, macassos e bancada oposição, mas ve proposta o orçamento geral do Estado o carácter urgência, né? Aprova o voto a favor do nulo ressignito, contra zero, abstenção zero. Presidente bancada PD António da Consenção Hateten, regimento do Parlamento Nacional, artigo cianulo ressignito, fudalamba o Parlamento Nacional, ato simbo, proposta o orçamento geral do Estado, tama o categoria o carácter urgência. O governo não é base no BMC, o governo não é mais fuso, né? O ITA. O ITA, o REF, o LAFAL, a proposta do BMC apresenta, o governo contém assunto, contém matéria no BMC importantíssimo para a vida da nação uniana. O orçamento geral do Estado. Os processos, no BMC, estão no leis normais, mas uma lei no BMC afeta toda a vida da nação uniana. E o governo, embora pareça que o governo é fundamental, não é pedido de urgência, mas a leitura é que o governo não é pedido por razão. E o primeiro parágrafo da carta enviada, a proposta foi apresentada no dia 15 de outubro de 2019, debatida e depois retirada nos termos de segundo. Apresentou, debateu-se, mas depois retira. Então, o governo não está batendo em conta as recomendações apresentadas pelo próprio Parlamento Nacional no seu parecer sobre a proposta, venho pelo presente ofício, nos termos do normativo acima, apresentar a V. Exª com um pedido de prioridade e urgência. Não é ligação, não é? Vice-chefe bancário da GNRT, patrocínio Fernandes Atetem, proposta ao Orçamento Geral do Estado do Rio de Janeiro, mas o carácter urgença e razoável tem vez, também o regimento do Parlamento Fodalam. A lei, o orçamento está financeiro, não é? O bucaba, o bucamae, parece que o artigo não é o leito do que retém, mas o que retém-se é artigo, o bando, o orçamento geral do Estado, não é? Uma vez que submeteu-se ao Parlamento Nacional, a velha retira. O artigo é colhado com a velha, o bando, a lei é. Então, o processo é normal, ele tem o regimento Fodalam, o governo, o lugar autor, a velha retira, fala a proposta. Agora, o urgente que o urgente depende das circunstâncias e do orçamento geral do Estado, não é? Implicação da vida do país, da vida do povo uniliano. O que é o normal, os deputados, vamos fazer o urgente. Vamos fazer o urgente, vamos fazer o urgente, se for justificação e decisão política, e que a gente tem que fazer isso. O ano econômico, ato remata a ONU. O ano econômico, ato remata, termina em dezembro. Agora, a ONU é dezembro, tem que mudar para janeiro. O orçamento está em março, não é normal. É uma crise política, é uma crise institucional. Também há a MPR, como é que ela entende mal. A oposição é uma dificuldade. O voto é urgente, mas não é interpretação. A oposição é intervenção. O orçamento é atrasado. Então, ela consegue aprová-la. Significa que tem só democracia aquel jovem. E o partido, se ela entende mal, isso é gonna make a coligação de partidos, ato suporta governo. E da, não. E da, não, também. Integrada, a consciência. Partidos políticos, ela não. Quando Boatida é partido, ida, ida que suporta nem o governo, ida sei o quê? Quando Tolo Ramuto suporta o governo, ida deite. Ida nem aquela entenda, mal fala, não significa que a catequita compreende a democracia. Ida nem significa crise. Crise institucional dentro da União, crise dentro da coligação que apoia o governo. Agora, a responsabilidade, aquela responsabilidade só é o primeiro-ministro. Moloque, na bancada oposição, o propósito do orçamento do Estado de Inangrião do Arrua Nulo que o governo apresenta o carácter urgente. Também considera contra o valor jurídico, não é baseado na norma. Celestina Telles, Tito Livio, Díamén. O jurista Manuel Dilma considera o Parlamento Nacional do governo que o governo não é condiz para o propósito do orçamento do Estado de Inangrião do Arrua Nulo. Manuel Dilma, que é a residência praia dos coqueiros de semana, relaciona a exigência do Parlamento do oitavo governo, que consegue reduzir o orçamento do governo, mas o Parlamento não é possível reduzir o orçamento do orçamento. Manuel Dilma explica que o Parlamento tem que ir à coordenação com o governo e o Ministério de Finanças e a processo de preparação proposta ao orçamento geral do Estado nem que o orçamento privativo do Parlamento Nacional não é que o órgão e a mesa. Agora, eu falei crítica do Dr. Ramos Horta para o Parlamento Nacional, mas eu falei que é isso. Afinal, o Parlamento Nacional obriga o governo a todos a dizer o orçamento e o orçamento privado para o Parlamento Nacional e a lógica democracia. Estamos à democracia, mas o ex-presidente critica o Parlamento Nacional e depois o Parlamento Nacional e o Rássico mas ele contradiz o governo e propõe o orçamento e o tempo na Bahanese significa que o Parlamento aprova o orçamento e o Orçamento mas tem que coordena com o Ministro das Finanças e o Parlamento aprova e obriga o governo a todos nem o orçamento e então o Ministro das Finanças coordena o Parlamento aprova o orçamento e o Parlamento privado nem a lei carica. Nem a lei e a lei desentende mal. Ela politicamente é que o país foi mas a responsabilidade política tem que ir. Antes do ex-presidente da República José Ramas Horta nos questiona que o Parlamento Nacional muda o órgão legislador no representante e povo mas ela reduz o orçamento mas que o Parlamento rássico exige o governo o de ralo redução do orçamento geral do Estado e aprova e aconselha o Ministro. Ramas Horta explica que o Parlamento Nacional tem que sair exemplo para o povo para o povo para o morresteiro. Mas o governo Haruca Ricas pedido para o Parlamento Nacional a redução do orçamento do Parlamento mas o deputado do Sira que a legislatura nera decide manter a proposta anterior no rio montante milhão sanulores e nem liu tam para o razão se foi o impacto do serviço fiscalização do deputado seraniano do município mas que no governo do Rússia equipa ajustamento do orçamento do rio do rio nulo a redução do orçamento geral do Estado do rio do rio nulo do rio do rio do rio do rio nulo e do rio nulo e do rio nulo Fátima Pereira Tito Livio ZMN Os eram horta Rússia do Parlamento Nacional a todos são exemplos no bê dia para o povo no da representante ex-presidente da República no laureado Nobel da Paz José Ramos Horta foi celebrado o aniversário do rio do rio nulo e o restaurante é o quinta feira José Ramos Horta é o deputado de Sira quinta legislatura na que é menos no o privativo o parlamento un a foi exí o 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 ex-presidente da República ne ratete deputado se tem que ser exemplo ne pedia cleo é cidadão roto é para o parlamento nacional é o deputado representante povo roto é parte do parlamento nacional membro do governo Cira é menos orçamento para viajar estrangeiro un que concentra para o desenvolvimento e arrailaram. E a possibilidade de economia para o Brasil. Então, nós temos que fazer um investimento em Taiwan, Singapura, China, Austrália. Nós somos sóciosos de um raios na sociedade. Nós somos raios para a China, em Lima, em todo o investimento. Nós somos sóciosos de um raios para o Brasil. E eles se derem, nós somos raios. Portanto, em 2020, a Banco Mundial Rássica tem a previsão. A economia é bem a acção de 7%. O desafio é o setor privado e fraco. Foi o mercado Lama, a conferência, os veteranos. O governo, o secretário de Estado, o assunto dos veteranos. O Estado, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Lató, o Tão, o veterano de Lima, 800 e tal milhões de dólares. 823 milhões de dólares. O veterano foi um raios para sair das ruas na terra. O que eu disse, éaugested a 50%. O veterano foi um raios para sair da terra, e o material da escola, não era um raios na terra. o material da escola era um lugar com baixo. A Howard para ganhar dinheiro para não. Não é dinheiro para Instead. Aí os políticos foram designed, os materiais falam principal precisa, faz ter sucesso para o futuro. está com 823 milhões de ossambotos. Além disso, o Estado faz contratos para os veteranos. Portanto, o governo, o Estado, lá foi tudo para o setor privado. Não é nada, não é nada. Foi um contrato para o Baracló, ajuda para o Baracló. Tanto problema, mas a população, a sociedade, se dá com a mentalidade de business. Não vale um dia, não vale um dia, mas o senhor Rui Castro, o senhor Jorge Serrano, ou o Sr. Lugdão, lá de um Baracló. Antes, no Parlamento Nacional da Quinta Legislatura consegue aprovar em orçamento privativo do dólar americano 1 milhão, a foi no raça e roto o pedido viagem estrangeiro, o se comissão Sira Batina Grihongrua, Rua Nulunian. Fátima Pereira, Tito Livio, D.A.M.N. Ministro do Negócio Estrangeiro da Cooperação, a Tietem, redução do orçamento e o Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, se for impacto no serviço do Ministério. Ministro do Negócio Estrangeiro da Cooperação, o Ministro do Negócio Estrangeiro da Cooperação, o Ministro do Negócio Estrangeiro da Cooperação e o Ministro do Negócio Estrangeiro e ele vai mudar de troca, inflação, a renda lançada, saia bem, as folha saia bem, e o interno do dia do IEC impacta uma caixa de temas para ralar o programa. Mas temos que fazer um brilhante para depois ralar o nosso capacidade. Mas o importante é o programa de legais e a visibilidade política externa. O presidente da República tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. Também o presidente da República tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. O parlamento tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. O parlamento tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. O parlamento tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. O parlamento tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. O parlamento tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. O parlamento tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. O parlamento tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. O parlamento tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. O parlamento tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. O parlamento tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. O parlamento tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. O parlamento tem que desenvolver a nossa independência para os orçamentos do Estado. D. Virgílio do Carmo da Silva, de Beratoli e Hirakne relaciona a declaração Conselho Veteranos, de Beratari, uma creda, mas sai membro Conselho Consultivo para Conselho Veteranos. Arcebispo explica, mas que horas na Igreja se dá assim uma informação oficial numa Rússia e Conselho Veteranos, quando uma creda, sai membro Conselho Consultivo para Conselho Veteranos, mas bem uma creda, Reino Russo, a Conselho Veteranos apresenta o procedimento numa Igreja Beledicida e o Rússia Conferência Episcopal. Primeiro, nós somos livres, nós somos manifestos, nós somos liberdade, nós somos queridos, nós somos membro, consultivo, veterano. E agora, o Rússia parte uma creda em mim, mas quando, em Loro, nós estamos com uma creda, nós estruturamos uma creda em mim. Agora, nós somos diretamente a declaração, ele que se dá para a sua a expressão, mas quando o senhor Turema e o Rússia tem a fazer a procedura, tem que apresentar para ela, uma creda agora, e a nossa provoca agora, uma creda em mim, mas que tem na Conferência Episcopal Timorãs, O Gat-Chet. É a única coisa, quando a gente quer, se a rapha que está apresentando, você tem que ir, você vê, parte do veterano, estrutura do veterano, apresenta uma a consulta, Conferência Episcopal Timor-Anseninha, depois de uma conversa, o Bispo Sira Teto no Jarei, ela é uma conversa, e a Conferência Episcopal, mas se decide, ela é uma ida, ela representa uma creda, ela é uma liquida, depende, mas ela é uma vida, não é uma ideia. Em princípio, a gente não é uma catequidonense, ela é uma rota livre, ela é uma catequidonense, ela é uma catequidonense, ela é uma catequidonense, ela é uma liquida, ela é uma catequidonense, mas se a gente não tem que ter uma procedura, então não é uma catequidonense, a Conferência Episcopal, nós temos que estudar o lucro, mas ela é uma catequidonense, então não é uma catequidonense. Dom Virgilio Haklake, veterano Sira Livre, a manifestação de Sira Teto no Jarei, o de Hili, se é de uma catequidonense, que é um membro do Conselho Consultivo para o Conselho Veteranos, mas é uma catequidonense, que é um membro do Conselho Veteranos, e também tem que ler o se desistirar em Conferência Episcopal. Felicitas Borges, Tito Livio, e amém. Ex-Presidente da República, José Ramo Zorta, se colheu o líder Arquimersial Sira, a tubel contribui para a paz e a lhe laran. José Ramo Zorta, colheu o Hirekneá, foi um celebro aniversário para o Dallarito Nulo e a Maitia Odili. Horta até te atingiram o grupo Arua Nulo, sem serviço remoto com o Presidente da República, Governo da Sociedade Civil, onde há violência, não é que continuam a moça e a comunidade nelaide. Há todos os problemas de violência que o moço e a comunidade nelaideam, eles são jovens, 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 todos os jovens. Há todos os relacionamentos com a arte marcial, Sira a acolhiam o senhor Nai Mori, para Tino Coen穎ememai, Turo a unir acolhiam o líder de arte marciais, o todo. Há todos os jovens, o senhor que o Alis Béli contribui, guia leutão, para o senhor que dê essa enviada da paz, e a raica nem o laran. Minha violência quase que... é impossível, a tutaca, completa. Jovem no Nédone, se remutou, lá no começo a discutir mal, discutir malu, lá que leu fote cadeira, se fato guia se fote fato, pior liu da luma fote tudo, nem é quase impossível. E eu falo parabéns para a Itania Forças, PNTL é o serviço do dia, se precisamos apoiar o leitão do governo, tem que esta formação do dia que o leitão, equipamento, é uma barriga, para se precisamos de controle do dia que o leitão, por exemplo, se não está o caro, componentes de polícia. Eu falo que é a operação conjunta de controle do estabelecimento Yadili Laran. Eu falo que é muito importante com a instituição de gestão de trabalhadores, PNC, Polícia e Migração no Ministério de Finanças, e a inspeção conjunta do estabelecimento Yadili Laran. Estabelecimento de mecanismos loja básico, loja construção união, e equipa conjuntamente vai para parte rua, e a área do alaísu, nomás Cristo rei. Sefi Divisão Operação IFESA Alfonso Costa Akoit, Htten, operação ne, atu bele controle de sang hiracnebe, vendedor estrangeiro sirafaãn, e a lorong natal, liu-liu, basa sang hiracnebe, liu prazo. O que é que é que é a celebração do Aronbot, o Aronatal, e o que é que é o movimento no Barakliu, a atividade econômica, é maior movimento no Barakliu, e a capital. O que é que é que é que é que é definida para a inspeção conjunta, e que é que é que é a entidade que é que é que é que é que é a entidade que é que é envolvida e que é que é a entidade que é a atividade econômica no Brasil, não é que é competência atribuída ao IFESA, onde é que é o controle de inspeção e fiscalização, e a matéria e competência, não é que é que é o alaísu, por exemplo, quando há condição trabalhador, que é um contrato, depois que há uma empresa estrangeira, os negociantes, empresários estrangeiros, não é que é presença, não é? Então, a me envolveu a entidade que é competência, por exemplo, a imigração, a matéria criminal, a me envolveu a polícia criminal, e depois a inspeção geral de trabalho, o chefe de opinião, e o Sinehotu, a me arrega que é também, mas a me caralho a inspeção conjunta, a me dico o CIRA, a me organiza e a me haldo um encontro preliminar ao CIRA, onde acerta o calendário CIRA, pelo menos a me definimos SOP, estándar operacional procedura para a inspeção, né? Quando a gente vai se confundir, a me não definir, a me termo referência do serviço, então a me tumba e não se acertar, em competência, o que é isso. Inspeção, né? Há húda derr, tukusia, não se remata e já tukus anuloressing idakalan. Eu, J. B. Delveira, anisei, tulei, TG. Emen. Aifaisa, tamara, receita dolar americano, rei, um, walaunuloressing rua, bako frecetado. Receita susi autoridade inspeção, no fiskalização, atividade ekonomica, no sanitária Aifaisa IPN, recolha-se loja no supermercado, nebe, comete irregularidade ou engira a lauatividade econômico, no selo Coema. Coordenador Aifaisa IP, Abílio Oliveira Sereno Hateten, loja no supermercado, nebe, contra decreto-lei número, ruanulo recintolo, bararijunrua, sia, conaba regime, infração administrativa contra a economia, no segurança Aihán, maxelo Coema, ba Aifaisa, Aifaisa se retama-ba, cofre estado. Sanção, calo-tur, decreto-lei número 23, barra 2009, nebe, ramoso dia 5 de agosto, rodi regula, saia-hança, regula regime jurídico, conaba infração, infrações econômicas no segurança alimentar. E decreto-lei nema que vigora na fatin, e nomos haremos o decreto-lei número 34, nebe, coli, conaba licenciamento, para haremos se catacbe atividades econômicas ne, lauatividade decreto-lei ne, calai. Uem, gira na fatinidade decreto-lei, mas a amistadiza medidas, anexam multa, bele, taka provisorime. Nia afirma, durante tinang ida Aifaisa consegue resisto caso violação de atividade econômica, hamutuk si anuluresin tolu, baro Ministero Público, no caso sanuluresin hat, mag submeteona baro Tribunal Recurso. Enquanto tinang rehorua sanuluresin sia, total empresa nebe, selu coima ba Aifaisa hamutuk, wal nuluresin idal. Agora, em 2019, os estabelecimentos foram 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 estabelecimentos. Em maio, a coima custou 82.000 dólares. E em 2018, a coima custou 8.000 dólares. Em maio, a coima custou 149. Não é o mesmo. Também o estabelecimento foi 1.000. Foi 1.000 dólares. Foi 1.000 dólares. Foi 1.000 dólares. A total empresa que o ano foi, foi 1.000 dólares, foi 1.000 dólares e foi 1.000 dólares. A total receitas foi 1.000 dólares. Equipa cobertura, GMN. A Associação Marineiro Timor-Leste, a autoridade de transporte marítima, a ter uma bilhete de capacidade. A Associação Marineiro Timor-Leste, a autoridade de transporte marítima, a ter uma bilhete de capacidade. A Associação Marineiro Timor-Leste, a ter uma bilhete de passageiros. First, a person que a companhia a tua família de tua capacidade deve mencionar parte sim particular caso, o referimento de passageiros 360 pessoas não é garantia a segurança de passageiros vai ser a viagem imagens deve ser demonstrado a mídia social depois temos o barro e temos o maluco e também o perigo tem vida a passageiros Obrigado. prevenir acidente de Sirenebete, então a esperança acontecer. A associação recomenda para o governo de facilitar a viagem de Lioacusi, também para o nosso trabalho de manutenção e a indonesia. Clementino Maia, GMN A associação recomenda para o deputado Sirene para a intervenção em sessão plenária. Deputada da Bancada Frituling, Gabriela Alves, sugere que o Comando Pentele destaca membros de Sirene que o CRIME garante a estabilidade da comunidade que celebra o Loro Natal no Tinefone. Semana que a minha apresentação a total segurança e a parte de Sirenebete identificando que tem conflitos e a estabilidade da prevenção. Também a minha receita toda a informação que a comunidade a parte de Sirenebete sugere que agora se dá segurança também a cabeça com Natal, Ano Novo e o Timor sempre tem conflitos. A parte de Sirenebete sugere que o governo a total polícia e a segurança e a parte de Sirenebete e a segurança a todos os povos que ele celebra o Natal, Ano Novo e a trauma não é lara. No nome da deputada Senarte Maria Rosa da Câmara Bissou e a Tietê, que vai ser a celebração Natal no Tinefone fácil de ter o conflito. Também a Pentele tem que fazer segurança o Loro Natal no Tinefone. Segurança é a área B2 e a área B2 também é o problema que a comunidade de Tobaladeia com um marão fatigotu-hoto sai movimento juventude de Nenea de Itimaca e a Nébá polícia mas que todo o FFDT ele todo mas lá todo 15 minutos e a fila continua o problema a Nessaneto o Reina Roma e o Tarrotu-Ratene agora o que é o Loro e o Natal não é lara Ano Novo não é lara o povo acaba com a matem mas a situação é difícil por que a Unidade Especial Polícia alerta ainda não sei lá tolera ato crime e bem envolvê o Cidadão Sira durante celebrasão o Loro Natal no Tinnampong Comandante Unidade Especial Polícia Superintendente Sefi Afonso Dos Santos Atolia Hirakne Bajoronista Sira Semana Iha Kuartel Unidade Especial Bairu Pitedili Afonso Hateten Cidadão Sira Hatene Katak Lorong Natal Notinangfong Kosokwan Jesus Mai Loridame Pas Nohaksolok Ba Komunidade Maibé Semak tenta halokrimi Polícia Sela Tolera Pente Unidade Especial Polícia Kompanya Batalion Ordem Pública Colocau na Iha Munisipio Baukau Hodi Belehala Operação Toa Munisipio VKK No Lauteng Além dene Colocau na Iha Munisipio Bobonaru Cova Lima No Ecusi Napoleão Xavier Juvial Da Costa GMN Vendedor Ida Huida Diorono Loresenghito Matri America Taibesi Desconfian Matebian Hetang Oho Husia Maris Conhecido Tuir Paulina Suarez Mendar Matebian Inan Haktuir Iha Terza Tuku San Loresenghida Kalane Viti Makarlitu Hone Kolega Himutu Hamutuk Iha Terminal Taibesi Maibela Cleur Hetang Fali Viti Manemate Isi Nihakampu Futebol Temporal Suku Lahane Oriental Posto Administrativo Na Infeto Município Dili O Acontecemento Né Paulina Hussupenter Atuhal Investigação Hode Hatene Motivo Hussin Nihakampu Ami Lá Haten De And Desconfian Ema Atu Baku Nihakampu Ami Lá Haten Ami Haten De Ami Seguranza Sera Netan Borubah Maka Hilar Ami Rona Amba Hare Hare Mata Kira Mata Kira Agora Amba Labar Kis Kira Ami Ami Mata Ami Mata Ami Mata Ami O Comandante Geral Pente, o Comissário Faustino da Costa, até tem, e o acontecimento Pentele detém um suspeito, não ida e acela a polícia, onde submete o processo de investigação. E quando eis influência do álcool, entre Sira e Bakumalo, não resulta ainda a mesma conectora, mas Lourdes para o hospital, ela consegue salvar. O consumo de álcool é parte a mesma pessoa, não é? De fato ainda não merece, e depois, e o alquilho, mas não esmai na vida. Isso é o que eu deixei de fazer com a polícia. Má te isen, da unha Raichel, da hospital nacional de Valadares que se fatiga em proses autopsia. Má te bian, em mausia-la, da Uho, suku Catra, Laten, Posto Administrativo, da Fogo Municipio, Ermera. Na Pueleon Sabier, Juvial da Costa, Ximen. Amém. 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 O negociante se sente triste em celebração de Natal e não tem menos compradores ou pessoas que estão se sentindo. O negociante é um bom dia com sentimentos e tristeza que se tornou com a atividade de negócios. O negociante é um bom dia. O negociante é um bom dia. O negociante é um bom dia. Ele tem um bom dia. Ele tem um bom dia. Ele tem um bom dia. E especialmente para os dos países foram deixados um bom dia. E vemos cada um bom dia emATal. Só que o nosso escolhido é não é poderไ que temos 400 no��ade. O negociante é um bom dia 1971. A gente não pode fazer isso, mas o rendimento é muito bom. A diferença entre os compradores é menos que o preço. A gente tem que pagar 300 ou 200 mil reais. 200 mil reais. 50 mil reais. Quilo que você quer? 200 mil reais. Quilo que você quer? 50 mil reais. Quando eu estou comendo, eu estou comendo. A CIDADE NO BRASIL 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 a área de jornalismo menino e vamos continuar com o Partido Profissional Bacira. Obrigado, Sr. Celu, Eugébio Elveira, Aniceto Leite, G.M.N. Então, pode ser acompanhada de informações importantes hoje e semana e domingo. Vamos ver que aqui tem o serviço de produção de programa e domingo. Desejo que o domingo é que pode ser. E pode ser muito feliz, mano, hein? Adeus. Adeus.